É gente, às vezes é difícil, às vezes é complicado, é que a gente coloca pessoas dentro da nossa casa que a gente imagina que sejam nossos amigos, pessoas que gostam da gente, mas quando você vai fazer aquele 360, sabe? Quando você vai olhar pros lados mesmo, você percebe às vezes que essa pessoa não é tão sua amiga assim, enfim, não sei nem explicar. Bom, na verdade eu tô começando esse vídeo dessa forma que eu tô um pouco chateada, mas eu, da mesma forma que eu tô chateada, eu acho que eu preciso parar e pensar, sabe? Eu não tinha parado pra reparar em algumas coisas, agora dando uma olhada mais friamente, eu percebi algumas coisas e fiquei muito chateada. Mas acho que a gente não pode tomar decisões dessa forma, ainda mais de cabeça quente. Então, bom, vim aqui conversar com vocês, abrir meu coração como sempre. Mas antes disso, eu quero trazer vocês pro computador pra gente assistir um vídeo juntos. Ai, é, agora é a hora da gente descobrir toda a verdade. Não tá ligando esse computador, meu Deus. Só falta esse computador não ligar na hora de eu descobrir toda a verdade. Não é possível, esse computador tá me trolando. Não é possível. Tudo tá tentando me manipular. Eu não descobri a verdade, mas eu vou descobrir de alguma forma e é hoje. Então, agora, pelo menos eu preciso de um celular pra conseguir assistir esse vídeo junto com vocês. O que vocês não imaginavam é que eu teria um celular reserva aqui no quarto dos meus pais. Bom, gente, então vamos lá. É muito difícil quando a gente imagina que uma amiga nossa talvez não seja tão amiga assim. Mas é isso, a gente vai tirar a prova real agora. E vamos assistir essa parte onde ela aparece com a chata. Eu falo, eu acho que a gente tem que ir embora. Estávamos todas indo embora. Eu tô muito chateada. É difícil sair aqui. É difícil sair. Aí, eu já saí da casa. A Bruna estava tentando sair porque tinham alguns cachorros. Você vai conseguir sair? Reparem que ela está com uma chave na mão. Uma chave que ela não estava na mão. Reparem, reparem. Aí, do nada, eles tacam uma chave na mão como se ela fosse fechar o portão. Como eu não reparei isso na hora, gente? Como? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu acho que na hora era tanta coisa pra eu pensar. E eu também estava gravando. Eu realmente não me liguei. Ela simplesmente vai trancar a porta. E ela vê que eu tô gravando e ela faz o filme. E ela olha pra Camila. Camila, tipo, meio que não entende. E a Daphne está lá atrás. Como se nada tivesse acontecido. E a Bruna, tipo, continua ali normal. E logo depois, a gente já muda de cena. Eu não sei o que dizer sobre isso. Não sei nem o que pensar. Porque vendo esse vídeo, percebi que talvez ela não seja tão minha amiga. Mas hoje eu vou tirar a prova real disso. Oi. Boa dia, tudo bom? Tudo bem? E aí? Tudo bom. Que estranha essa ligação do nada. Você estava meio séria. Ai, Bru. Pode ser alguma coisa? Estou um pouco chateada. Como que é? Eu, na verdade, nem vou ficar enrolando. Porque eu acho que a melhor coisa é a gente não ficar enrolando, sabe? Acho que essa história já foi longe demais. Eu tô cansada de tudo isso. Cansada de tudo que aconteceu. E, bom, eu quero entender agora. Por que que naquele dia você tinha a chave da casa vermelha? Eu não tinha a chave de casa. Do que que você tá falando? Você tinha a chave da casa vermelha. Inclusive, você vai tentar fechar a casa e você te para na hora porque você percebe que eu tô filmando. Você tá falando da chave do meu carro, né? Não. É a chave da casa vermelha. Você tava... Não era a chave do seu carro. Você tava com a chave do seu carrinho em uma mão e com a chave da casa na outra. Você vai tentar fechar a casa. Mas eu não percebi. Porque na hora eu tava muito eufórica. Sei lá. Ai, eu tava prestando atenção em outras coisas. Eu nunca ia imaginar que você tinha alguma coisa a ver com isso. Todo mundo tava nervoso, Bia. Todo mundo tava nervoso ali. Foi muito estranho. Tá, Bru, mas não é normal. Alguma coisa tem. Complicado isso. Não sei do que que você tá falando. Tá, você não sabe do que eu tô falando. Então eu vou mostrar o vídeo pra você. Eu vou mostrar o vídeo pra você e você vai ver muito bem o que eu tô falando. E você vai entender. Eu tô cansada. Eu tô cansada dessas mentiras. Eu tô cansada das suas mentiras. Eu tô cansada das mentiras da Daphne. E eu tô cansada das mentiras de todo mundo. Do Victor, de todo mundo. Eu só queria que você fosse minha amiga. Eu só queria que eu não precisasse mostrar esse vídeo pra você pra você me contar a verdade. Você tá certa em estar cansada de todo mundo, ok? Você tá certa em estar cansada de tudo isso porque eu também tô. Então por que você não me conta a verdade? Eu vou te falar, ok? Só que você tem que entender que é uma situação muito complicada. Porque tem uma pessoa me chantageando. Por isso que eu tive que ajudar o Victor nessa sujeira e nojenta que ele criou. Você ajudou o Victor em tudo e você não me contou? Não, peraí. Calma. Quando mandaram aquele convite pra gente, eu também não sabia. Tanto quanto você. Até a gente chegar na casa e tudo mais. Foi tudo esquisito. A gente entrou. De repente a Daphne tava lá. Você lembra que você desceu com a Camila pra checar a casa e pediu pra eu ficar de olho nela? Lembro. Naqueles minutos que você me deixou sozinha, ela abriu o celular dela. E aí ela mostrou uns prints pra mim, um vídeo também. E ela falou, cala a boca e você tem que me ajudar. E aí ela me deu a chave. Meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso. E ela falou assim, se vira, você que vai fechar. Eu falei, eu por quê? O que que tá acontecendo? Ela cala a boca e segue a onda. Você que tem que fechar. Porque o Victor quer que seja você. Meu Deus. Será que ele queria que eu imaginasse isso? Que você que tava tramando tudo? Pode ser, eu não sei nem. Se ele achava que você realmente ia ver, eu não sei. Eu fiquei confusa. Eu acho que ele só tava sendo cruel. Entendi. Querendo me obrigar a colocar a mão na massa, me obrigar a te trair de alguma forma. Entendi. E eu sei que eu deveria ter dito não. Mas quando eu te contar a história toda, você vai entender por que que, tipo, ali no susto, na hora eu fui obrigada a dizer sim. Depois daquilo, conversei com ele, começou a mandar mensagens pra mim, ele me ligou. E só por isso que eu fui obrigada a convidar ele pra sua festa. Porque ele me chantageou de novo. Foi como uma barganha, uma permuta. Meu Deus do céu. Ele prometeu que ia me deixar em paz e que ia parar com essa história. Contanto que eu convidasse ele pra festa, uma coisa pela outra, uma mão lavar a outra. E eu falei pra ele, Victor, isso vai parar aqui? Você não vai fazer nada de errado lá. Ele prometeu que não. Enfim, a gente sabe que ele criou confusão com você, amigo, tentou me virar contra você quando ele foi embora. É ele sendo vingativa, é ele sendo psicopata, que a gente já sabe que ele é. Mas deixa eu te explicar realmente o que que rolou. Aí você vai entender por que que eu tive que ceder. Ainda mais ali na hora da casa, tipo, na pressão. Eu tava super nervosa. Com certeza, com certeza. Eu tava mais nervosa que vocês. Eu tava tremendo porque eu não esperava, tipo, que ele ia usar isso contra mim. Então, miga, você lembra na época da escola que eu super desabafava com você das minhas paixões platônicas e tudo mais? Sim. Deve lembrar que eu sempre fui apaixonada de verdade pelo irmão do Victor, né? Nossa, é verdade, gente. Então, eu era apaixonada por ele. Só que teve toda aquela confusão dele com você, comigo, de eu acabar ficando com o Victor aquele dia, já, depois, né, de tomar um, mas tudo mais não tava no meu melhor momento. Acabei gostando dos dois. Não tem problema gostar dos dois. Ou tem, sei lá. Ou tem, né, amiga? Meu Deus. Mas eu gostava mesmo de verdade, real, do irmão dele. Eu acho que ele gostava de mim também. E esse é o problema. E ele nunca soube que eu realmente fiquei com o Victor. Ele nunca soube? É sim, aham. Você foi descreta. Você não espalhou. E aí, como a gente se afastou e eu tirei você do grupo, eu deixei ele sem saber disso. Aham. E aí, o Victor começou a me chantagear através da Daphne e depois ele falando comigo. Quando é todos os prints daquela época, foto nossa junto, conversas. Meu Deus. Eu falava com o Victor que gostava dele e tudo mais. Enfim, ele falou que ia falar pro irmão dele tudo que rolou entre a gente. E eu não queria isso, porque eu ainda não trovo por ele. Eu não queria que ele me visse dessa forma, sabe? Sim. Como uma raidora, cachorro. É, até porque, tipo, ele não iria gostar nem um pouco se soubesse que você ficou com o Victor. Da traição, é o irmão dele, né? É o irmão dele. Ele ia me ver de uma forma péssima. Eu não sei nem como você me perdoa. Ele não vai me perdoar. E aí... É que assim, eu acho que vai chegar o momento que você vai ter que falar, mas tudo bem. Eu acho que você tem que fazer o que o seu coração manda. Por enquanto... É que eu escondi por todos esses anos. É, esses anos, sim. E a gente manteve um leve contato, como amigo, sabe? Eu não queria que mudasse a imagem que ele teve. Sim, com certeza. Mas agora, diante de toda essa confusão que rolou, a Daphne e o Victor. O Victor volta a perturbar a gente agora, aparecendo nas festas. Enfim, espero que ele não volte a aparecer. Mas, de toda forma, ele tá me chantageando. Se eu falasse isso pra você, o real motivo de eu ajudar, ele falou que ia explanar. Mas eu não ligo mais. Eu não quero perder sua amizade por conta dessa confusão do passado. Então, entre perder você ou, sei lá, perder o Isa, que eu sei que o Victor vai acabar. Seja o que Deus quiser, sabe? Calma, amiga, calma. Não, calma. A gente vai fazer de tudo pra, se ele falar, a gente conseguir reverter essa situação. Eu tenho medo dele, porque ele é tão vingativo quanto o Victor. Ele é muito vingativo, muito vingativo. Mas, amiga, a gente vai fazer tudo pra não ter problema nenhum, sabe? Muito obrigada por você ter me contado. Ai, desculpa. Eu, na hora, quando eu comecei esse vídeo, eu realmente tava muito chateada. E eu tava coisitando de que você era uma pessoa falsa, entendeu? Porque eu falei, meu Deus, será que foi ela que armou tudo? Eu achei, nesse momento, que foi você que armou tudo. Mas agora eu tô mais aliviada, porque eu vi que não foi. Eu sei que o Victor vai parecer super falsa pra você. Não, você não parece falsa pra mim. Mas dessa forma, olhando... Sim, mas olhando dessa forma... Eu achei que ele tava, tipo, só me torturando psicologicamente. Talvez ele nem fosse lá na festa. Por isso que eu fiquei chocada com a cara dele de realmente aparecer. Mas desculpa. Ai, amiga, mas é... Eu não quero ver dessa amizade. Eu não quero mais estender isso. E agora a gente já sabe quem foi que fez tudo isso. Seja que Deus quiser. Foi ele, mas a gente vai querer a distância dele, né, agora. E a Daphne tava ajudando. Isso é fato. Eu queria poder ter te falado antes, mas... Sim, eu acho que eu não quero mais a Daphne aqui na minha casa. Eu achei ela bem tóxica também. Ela foi bem maldosinha na hora de me chantagear, sabe? Sim, imagino. Mas, amiga, você tem a mim. Obrigada. Você sabe, né? Eu tô até gelada. Verdade, você tá gelada. Mas, amiga, obrigada. Obrigada pela sua amizade, tá? Ai, eu que agradeço por você me desculpar de novo. Com certeza. Mas é isso, gente. Agora a gente entendeu o lado da Bru. E também a gente tinha que dobrar de novo. Que vai embora de novo! Agora a gente entendeu o lado da Bru.